Se é apenas um garoto em defesa. Desafio, desafio. Não, mas não é esse não. Ah, é o 3 em 3? Boa sorte, meu filho. Tá bom, vou pegar meus 3 mais apelão. Pode pegar. Não, não é esse o 3, não é o 3 mesmo. Ah, vai. Os 3 mais apelão, ele vai pegar em sequência os 3. Vou pegar os 3 mais apelão. Fernanda, observa. O Denis tá jogando, não tem como o Denis perder. Com os 3 melhores, eu só pego 3 sinaques. Fernanda, Denis, por favor, meu filho. Vou tentar. Não, não é tentar. Não é tentar. Vou tentar. Só esse meu tio ferro é 3 por 1. Não tem nem como. Nossa, nossa, tô na pesca do cara, mano. Tô pegando 3 por 1 aí. Ao contrário. Já tomou um sacode, já. Esse raio dele é... Eu gostei do meu apelão, entendeu? Isso. Esse raio dele é um cara chato do cara aí. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É, então. Não tem como. Ele acertou muito o gancho, mano. Isso que dá raio. Não tem como. Pô, mano. Não pegou, velho. Ai, que cisgante que dá raio. Não mole, mano. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu acho que não tá vendo aqui, cara. Eu acho que não tá vendo aqui, cara. Hum, vem aqui. Ah, mano. Olha o mano, toma um raio, mano. É, mano. Vamos dar um forte nesse pato. Eu não vou quebrar sem nenhum meio, mano. Ah, me tira, Cezinha. Eu tô perdendo pra isso, mano. Eu não tô perdendo pra isso. Então já foi. Ei! Tchau, pato. Tchau, pato. Tchau, pato. Tchau, pato. Tchau, pato. Tchau, patinho. Tchau, marrequinha. Tchau. 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 Morracha. Eu sou de cheiro. Morracha. Morracha aí. Vou dar uma surra nesse ai. Morracha aí. Morracha. Morracha. Olha essa magia, mano. Olha essa magia, mano. Que magia chata, mano. Morre. O cara tirou minha ombrada, mano. O cara tirou minha ombrada, mano. O cara tem dificuldade, velho. Não dá, velho. Não dá não, filho. Tô lento, mano. Olha. Um pato. Vixe, tênis. Agora, tênis. Agora, vai ser você, hein? Não dá não. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Vixe, Fernando. Olha. Você acha que eu ganho por aí? Você já virou outra? Já. Ó. Eita, pô de longe. Agora, vai ficar um pouco mais difícil para você, viu? Agora, vai ficar um pouco mais difícil para você, viu? С coisinha. Ah, pô. Mentira. Ó, eu bati em você, você que bota em mim. Pô, o cara defendeu, mano. Ó, puxa. Mentira, mano. Essa gente já 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 chata também. Tô esqueci dela. Essa é um nó que sai com o meu tio que ficou chato, mano. Caramba, falhou dois piões, hein, essa gente. E aí, eu falei um negocinho ali. E aí, mano. Caramba, mano. Acredito. O Jacks tirou muito sangue. Tirou. Eu acho que é o mesmo Jacks fácil. Eita, mano. Toda a bola. Oh, e o... Vai daí, doente. Não. Ah, tudo brincadeira, né, mano? Ah, até que sacanagem, perdi mesmo. Caramba, tirou. Tirou pião. Mano, que jade chato, ó. Ah! A estratégia é aquele grande perdi. Caramba. Não pode dar espaço, não. Não dá espaço. Desacreditei agora, hein? Você já faz a coisa. Eu já desacreditei, mano. Vai de novo. Coloquei três. Não, mas não adianta não, meu. Os dois primeiros carinhas dá pra falar pra crer ele. Vou mudar uma. Será que deu trabalho um pouquinho também, deu não? Vou mudar uma. Pô, Fernando. Deve ter uma sombra. Cara de elite, hein? Desafio. 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 Influença. Merda! Não entro. Eu quero dar um papo. Tiro mais sangue que eu. O que é isso? Tchau, senhor. Tchau, Fih. Você sabe que quando chega uma boa, eu nunca mostro. Ah, brincadeira, hein? Isso aí. Você tá? Isso aí. Aí, perdi, mano. Ah. Como ele fez perder, foi que eu perdi meu raio muito fácil naquela hora. Ó. Ah, isso aí do automático já não. 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 Oh. Eu sou eu, meu Deus, filhão, sozinho. Olha. Olha, olha. é fácil né é três patas né eu tenho que ver com quem você tá três patas sendo fácil e agora não vai mais dar trabalho né um pato bom e pato um pato um maleco e um cisne preto e aí o meu pior carinha aí para ganhar dificuldade agora eu mudei um olhador aí é às vezes nossa tá boa peixe e aí 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 Eita! Parabéns! Você teve isso aí? Amém! Quase é isso! Vamos estudar uma coisa um pouquinho mais difícil! Vamos! Eita! 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 Vamos! Vamos lá! Vamos lá! . E aí 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 a mano nós escutamos um pouco essa é jogar sobre o porro o bagulho oi 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 a остановa a oi oi e oi 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 Tchau, só uma boa coisinha Ae, caramba Nossa, aqui na morrota Não joga as velhas Já foi, já foi, já foi O pior é o que? Agora Já de três minutos agora, Fernando Consigo ganhar neles Chegou até o dobro Que? Ah não Sério? Não, não Não, não Impossível Só que agora, Fernando Fernando Não, eu quero que você ganhe essa luta A Sônia é uma chatinha Que eu já vi ela dando trabalho pra ele Assis essa luta, Fernando Vou jogar com maior tranquilidade Esse maior do que mesmo Isso A Sραiz 와 A Shufa É um A MEN Tá Existe Vila E aí E aí E aí E aí E aí É muito bom, não é? É muito bom, filho. Mano, se você erra isso. Aí, é isso. Ei. Não, não sei. Não, não sei. Sai, não sei. Sai! Ah, mentira, mano. Que socorro, mano. Ah, mas... Você tá ligando, eu tô pegando, rapaz? Um abraço, rapaz. Caramba, mano. Cara chato, mano. Ah, olha o que você gosta de fazer aqui no outro. Olha, olha. Os dois de novo. Olha, eu faço. De novo eu pego esse golpe. Vai, Renan, eu tô pegando aqui no outro. Ah, que sorteio. Vai, Renan. Vai, Renan. Renan, você não pega, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Ah, eu vou. Vou, vou. Esqueci dele. E um abraço, rapaz. Vai, Renan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.